Oi queridos e queridas antes de eu começar o vídeozinho eu quero agradecer cada um que tá escrevendo meu canal seja muito bem-vindo e quem e quem já é inscrito né já já agradeço todo dia e se não esquece de compartilhar curtir meus vídeos compartilhar com a família com os amigos a catinha chicozinha merece minhas queridas o vídeo de hoje vai ser eu minha rotina vocês pedem muito cara faz sua rotina então vou fazer o que eu vou minha rotina minhas queridas é meu dia é minha vida aí eu tava cheirando esse remedinho aqui ó ele é feito de lima com álcool é para gente cheirar assim ó nossa que cheiro gostoso eu também sei com a dor de cabeça eu tô querendo gripar depois eu vou fazer esse e mostrar para vocês e esse remedinho que vocês viu aí no vídeo seguinte como a minha mãe fez minhas queridas é remédio poderoso eu tô tomando essa vitamininha aqui também mas isso aqui é de farmácia mas essa caseiro é bom para prevenir o o vírus né minhas queridas como a minha mãe fez mas minha mãe fez então eu não arrumei nada aqui na cozinha porque eu só peguei umas panelinha para mim fazer o almocinho vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer de almocinho minhas queridas hoje eu fui lá em cima já pagar umas continha e e vou aproveitar e fazer almocinho vocês sabem meu dia a dia meu dia a dia é esse eu fui cedo porque eu eu levei minha mãe para vacinar contra a gripe que do coronavírus graças a Deus ela já vacinou aí eu fui levar ela para vacinar o dia da gripe porque ela não vacinou lá em Goiânia ela deixou para vacinar aqui porque ela tinha tomado o o do corona né aí ela e eu levei ela lá para ela tomar a vacina ela queria até ir de a pé eu falei mãe só que eu levo só de carro ela não eu quero ir de a pé que eu quero andar um pouquinho porque ela tá muito assim muito fraquinha minhas queridas mas aí depois eu mais ela lá aí eu senti que ela e nós né foi cedo mas foi umas 8 horas para ela aproveitar e pegar o sol da manhã que a médica mandou ela pegar o sol da manhã porque a senhora não tá tendo vitamina nenhuma no corpo aí eu mais ela foi depois eu senti que ela tava meia fraquinha falei mãe só quer ir de a pé mas o posto aqui pertinho de casa e é mais perto da casa dela ela não eu queria ir para mim tomar um solzinho eu preciso de andar quer dizer né porque aqui em casa não tô deixando ela fazer nada minhas queridas nem pode que ela tá muito fraquinha e ela disse que queria aproveitar e andar porque a médica falou que ela não tem vitamina nenhum no corpo que ela tem que tomar sol aí minha prima viu mas minha mãe não pegou nós deu carona levou e buscou aí não levou que nós tava no caminho eu ainda falei para minha prima falei nossa eu queria trazer minha mãe de carro mas minha mãe queria vim de a pé quer dizer não é que precisava de andar de a pé porque ela tava lá na minha irmã e lá não tem como ela ficar andando de a pé né meus queridos pela lá em Goiânia é perigoso eu já dei uma arrumadinha aqui mais ou menos mas assim muito mínimo nem tem que varrer a casinha ainda então minhas queridas aqui na área onde eu fiz nada então eu vou mostrar para vocês eu arrumando com o mesinho e já volto então eu cheguei eu fui lá do outro lado para pagar uns um tremzinho aí eu cheguei e falei assim não vou fazer o almocinho então tô fazendo um almocinho muito rápido porque minha mãe tá almoçando aqui comigo é a carninha de porquinho que eu tô fazendo porque nesse mesmo né minhas queridas a gente sai de casa para resolver o probleminha já taperei a carninha para pagar as pontinhas né e aí eu coloquei uma verdurinha cozinha aqui nessa panela porque ela é fina e cozinha bem rápido eu tô fazendo bastante verdurinha para minha mãe comer e para mim também isso que é meu dedinho para chutear aí que tem que tamperar com a mão né aí eu vou acabar de arrumar um feijãozinho aí eu tamperar um pouquinho vou pôr um restinho que tá na geladeira e o arrozinho eu vou quentar também minhas queridas tem um pouquinho na geladeira porque esse aqui é de janta então tava guardado na geladeira eu vou quentar para não passar assim ficar muito tarde para nós almoçar porque tem dia que é assim mesmo minhas queridas tem dia que já faz o comer na correria eu não sei se é isso também é assim e nem limpei o fogãozinho deixei para limpar depois do almoço então agora eu vou acabar de fazer a minha carninha de porquinho e então meu almoço hoje vai ser assim simplesinho e tem um pouquinho de saladinha também na geladeira que eu fiz na janta e vou fazer um suquinho então meu almoço de hoje é esse minhas queridas eu fui comprar um quilo de carninha de porco vinte e cinco reais para aqui viu agora de vaca eu esqueci com as que é mas é de porquinho eu acabei de comprar é vinte e cinco reais o quilo aí eu comprei essa aqui uma costelinha então agora vou ficar na minha gente meu almoço e logo eu boto olha eu falando jantinho logo eu boto então igual eu falei para vocês né que o meu comerzinho hoje vai ser um comerzinho simplesinho que minhas queridas eu expliquei para vocês né então o que que eu vou fazer e eu nem lavei vazia ainda porque eu tô fazendo eu gosto de ficar pingando um tiquinho de água na carninha de porco não sei se vocês também é assim ó eu gosto de pingar para ele ficar rosadinha então igual eu falei para vocês eu vou mostrando meu dia tinha é o que eu faço a minha vida minhas queridas que você fala caraca faz mais a sua rotina então minhas queridas a minha vida é essa uma correria eu já levanto cedo já preparando eu faço o almoço mais tarde mas como minha mãe tá aqui comigo eu faço mais cedo por causa dela então eu vou quentar esse arroz e tem um tiquinho na geladeira porque assim minhas queridas eu quento só se for da janta para o almoço ou do almoço para a janta e aqui eu tô cozinhando a verdurinha eu pus nessa panela aqui para andar mais rápido que ela é muito fininha e o feijãozinho aí eu vou colocar umas bananinhas na mesa essa aqui é a verdurinha um suquinho e vai ser nosso almoço mesmo querido vai ser simples então hora que a minha mãe vier minha mãe tá ali descansando né ela ela gosta de dormir um soninho antes do almoço eu vou deixar ela descansar para mim pegar e chamar ela para almoçar aí minhas queridas eu vou fazer um suquinho eu até comprei uma laranja ó eu só joguei um alqui nela minhas queridas que eu vou pegar aqui para vocês verem eu só joguei um alqui nela e eu joguei assim ó no saquinho nem lavei mas eu vou lavar aqui ó eu comprei essas laranjas do homem da rua mas eu fico morrendo de medo de ir lá comprar mas o homem ele é um senhorzinho ele é bem cuidadosinho aí eu comprei e bati a alcança deu um pouquinho não tive nem tempo de guardar porque minhas queridas eu tenho tanto trem para me fazer aqui em casa eu quero organizar o armário fazer meu cantinho do café mas minha mãe tá aqui comigo eu fico tão feliz dela tá aqui comigo eu entendo que eu tô conversando com ela que eu esqueço até de fazer meus trenzinho e aí igual eu falei para vocês eu não tô pondo tapete na minha casa por causa da minha mãe que eu fico medo dela escorregar e cair mas apesar que graças a deus que ninguém nunca escorregou aqui em casa mas vai que ela escorrega e cai né minhas queridas eu não quero isso deus me livre eu tenho que cuidar ela da minha mãezinha né minhas queridas então agora eu vou terminar meu almoço e logo eu volto minhas queridas do céu pus meu almoço aqui quase que eu deixo minha carinha queimar fui acudir um homem ali que chegou aqui chamando e eu achei que eu tinha desligado minha carinha minhas queridas não desliguei mas não queimou não só que ela ficou bem fritinha mas ficou delicinha ó agora eu tô esquentando a mandioquinha também que eu conzei na janta e a carninha ficou bem assim bem ficou bem delicinha ó bem fritinha mas não queimou não só que ela ficou bem fritinha mas o marcelino e eu gosto assim ó aí eu tô picando umas verdurinhas ali que eu falei para vocês meu comerzinho hoje é a correria meu comerzinho tá na correria hoje a mandioquinha já tá quase pronta agora eu vou mexer o arrozinho senão queima né ó a mandioquinha tá quase pronta deixa eu pegar uma colher aqui pra me mexer o arroz e eu gosto de fazer meu a minha comidinha é tranquila não gosto de fazer comidinha correndo minhas queridas eu já sou meio atrapalhadinha aí eu queimou com a pulseira que eu fiz no fogão eu queimo mas tem hora que a gente tem que sair né e eu esqueci de falar para vocês eu fui lá do outro lado eu falei do outro lado porque os trem que eu tenho que resolver lá do outro lado eu fui lá duas vezes eu fui levar minha mãe para vacinar voltei e fui lá pagar uns trenzinho comprar uma carninha porque minha mãe estava com vontade de comer carninha de porca e eu corri lá e comprei tava comprando costelinha para fazer para ela carne moída a gente tem que mudar senão até a gente enjoa né então aqui minhas queridas ficou uma delicinha agora aqui tá um joquinho já vou desligar vou esperar o arrozinho esquentar um tiquinho e vou fazer um suquinho tá até aqui um suquinho aí minhas queridas eu vou acabar de picar minha verdurinha colocar é que a minha mãe ama verdurinha assim vou pôr na travessinha e vou fazer suquinho de goiaba ó para nós então eu vou terminar aqui e volto bom então já terminei meu almoço né abençoado por deus aí ó o arrozinho aqui também eu fiz pouco né porque só eu minha mãe o Marcelinho e agora aqui a carinha do porquinho ó e tem essa verdurinha que nós gosta né mãe e agora eu fiz o eu vou vou mostrar para vocês também aí eu fiz o suco ó que é de morango então nosso almoço de hoje é esse abençoado por deus mãe vem pôr a minha mãe vai vir pôr com mesa dela agora que ela nem põe eu nem vou pôr esses três em cima da mesa não vai ficar aqui mesmo que não saiu muito cedo né mãe foi uma correria não eu mas minha mãe mas foi lá para ela vacinar e eu cheguei corri e fui fazer o almoço mas a minha tá pra suíza agora tem que ver que hora que vai vir aí vou vou pegar deixa eu destampar aqui primeiro que aí eu vou destampar minha mãe vem eu tinha que ter tirado esses coelho daqui mas a correria deixa só eu lavar o garfo aqui pra só pôr a mandioca mãe eu vou fazer comer correndo eu atrapalho tudo aí agora eu vou pôr aqui pra minha mãe pôr a mandioquinha aí mãe pode pôr o comezinho eu vou pegar uma colher para colocar saladinha tem banana mãe só quer aí eu absorvo colocar cuidado só não encostar o braço nessas panelas mãe que mateu eu queimo demais todas vezes que eu vou pôr comer eu tenho que queimar deixa eu liguei aqui um pouquinho pra vocês verem minha mãe mãe eu pus aqueles vídeos mas ela já gostou da senhora viu minha mãe mesmo pôr o comezinho dela só quer banana mãe não quer não uai só não farinha a senhora quer não eu também eu fui pingando água na carne mãe pra ela ficar mais mocinha mandioquinha só põe aí vou levar o suco pra mesa ai acho que ficou gripando mãe oh meu deus lavei esses forrinhos aqui cadê meu pratinho ó mãe cuidado só tupicou aonde nossa mãe mas ficou não ai minha mãe tupicou aqui tadinha então agora vou comer o comezinho doge aqui é minha condinha que é apertada mãe é um ovinho ó eu também tenho essa mania de andar feito nem pois eu falei minha mãe que eu nem pus meu aventalzinho eu também tenho essa mania de andar olhando é é pra cima e gente tupica cai e não vê foi minha mãe que eu peguei umas bananinha ali pra comendo quer eu não gosto muito de banana com arroz também não mas você nem que gosta eu gosto de comer o arrozinho pra depois comer a bananinha então meu comezinho de hoje ó que delicinha simplesinho mas é um comer gostosinho e ai eu vou tampar as panelas porque pra não cair bichinho a hora que nós quisermos vem põe né mãe porque aqui tem umas bichinhas que elas gostam de atentar as panelas oh meu deus deixa eu tampar aqui só que quando nós for repetir nós vem põe tanto porque se não tem umas visitinhas que eu não gosto dessas elas vêm tentar aqui agora eu vou sentar ali mas minha mãe pra nós comer um tiquinho nem arrumei em nada igual tá com a minha mãe não gosta de sair e deixar a casa bagunçada mas tem hora que tem que deixar né mãe ai minha mãe tá comendo e eu também lavei esses forrinhos aqui ó deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar aqui mãe que eu queria mostrar rapidinho olha minha roupinha nem lembrei de pôr o aventalzinho isso aqui tudo é remédio caseiro com a minha mãe e com o Marcelino que tá tomando e eu e minha mãe né mãe eu tava tão na correria que eu não tive tempo nem de de pôr meu aventalzinho mas tá bom agora eu ia pegar a banana mas não vou não vou sentar aqui na minha mãe e vai comer tem um suquinho também ela vai comer né mãe eu gosto de comer com colher minha mãe é com garfo humm como tinha né humm humm como que a cepegola né humm 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 meio que na área é bom que é fresquinho humm aqui é tão caladinho né mãe humm humm acho que eu tô com a com a gente seca mãe meu nariz tá seco humm humm a gente não põe o prato na mesa não né mãe humm a gente come assim a gente não põe o prato não mas a gente se acostumou né mãe tem vez que a gente come na mesa tem vez que é em qualquer lugar mas não tem isso não humm 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 esse bichinho ia se tentando mãe vou até olhar se eu tantei direitinho ai 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 vestiu uma roupinha mais fresca ficou ruim que esse calor eu queria fazer uma macarronada mas ia ficar tarde né mãe pra você almoçar humm eu não fiquei preocupada então vamos almoçar tarde ai 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 tá gostosa né ai 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 vai ter um pouquinho de salada na geladeira não quer não deixa eu lá pegar esqueci esqueci da salada a ver se ela quer peguei peguei uma banana também a ver se ela quer o Marcelino chegou pra almoçar ai eu sabia que ele ia almoçar mãe eu vou parar pra mim e vou pegar almoço pra ele porque eu que põe põe saladinha ai ó eu vou pôr almoço pro Marcelino que é eu que coloco almoço pra ele olha lá o Marcelino chegou ó minha mãe tá minha mãe vai conversar e vai ver nele ai você almoçou o Marcelino ah ah então vou pôr pra você mãe vigi meu pratinho vê se os bichinhos não valem vou pôr almoço pro Marcelino dá um oi aqui ó pras meninas aqui que eu vou pôr você comer oi Maria dá um oi que eu to gravando oi pra todo mundo cá tia pra fazer o remédio de água de coco o que que é? colocar a água de coco junto com o cara lá e o ah mas essa água de coco tem por na geladeira não? então depois nós vamos fazer o remédio então peraí que você já leva o seu comer que você gosta de comer na sala eu ia ligando do telefone da minha mãe pra você, pra saber se você vinha mas eu pensei assim ah todas as vezes que eu vai pro São Luís e ele almoça aqui mãe porque ele não ta podendo ficar parando né? não ta podendo assim a gente ahn? não ta podendo a gente, ele fica descendo ele foi em São Luís mas ele foi rápido e ele gosta de comer na bacia, vou pôr aqui pra ele na bacia Marcelino dizia quanto você quer o quilo de carne de porco vinte e cinco reais o de vaca ta quanto? que dia que você comprou? quarenta compre uai mãe então o de vaca é mais caro quarenta reais parece então o de vaca ta mais caro? uai mãe eu pensei que a carne de porco pode dar pode dar pega uma cuia ai pra mim Marcelino que o Marcelino é igual eu, ponto em cuia uai eu achei que a carne de porco tava mais cara uai eu comprei dois quilo Marcelino costelinha e a carne de porco e a minha mãe também me perguntou ai será que a carne de porco ta mais cara? eu não sei mas ta você gosta de farinha né? chupou segura o chupo aqui Marcelino parece maiana ele gosta até de farinha né? nossa mas é farinheiro o que? o chupo entendeu? uai minha cachorinha aqui ta bom ta bom ta bom ta bom ta bom você quer banana? você gosta de banana? não então pera o que o Marcelino comendo? põe a farinha na manjocas não Gatia o que? a farinha na manjocas não eu põe o comer eu põe o comer pra ele põe a farinha pra ele ele reclama o que? põe a farinha mas? ela põe a farinha na manjocas tia aonde? mas gente eu põe o comer pra ele ele reclama ainda porque que eu não põe a farinha mas a Júlia não come farinha não o Marcelino parece baiano meu deus do céu eu gosto de banana é depois que eu almoçar eu gosto de farinha não, farinha eu não gosto muito não pera deixa eu mostrar pra eles aqui o baiano o meu dedo tem que ser assim tem que ser em bacia e desse jeito e ele gosta de comer na sala tem lavagem aqui pro porquinho sempre eu que põe o comer pra ele ele não gosta de por não toda vida eu coloco eu acho que até ai mãe eu acho que até errei o copo mas não só põe salada? é porque você quer salada, Marcelino? não quer não quer não? quer não? por mim é na roupa foi rápido ah essa água de coco, é água de coco, maçã, inhame e gingibe o remédio que ele quer que eu faça pra prevenir o corona é... eu não esqueci não é maçã só fazia pra lá né só por remédio só levava lá o nướca tem dois filhos que eu ganhei Ela tá fazendo remédio assim por pouco dentro de um ano, que minha mãe sabe, né mãe? Como é que você pôr o prato assim na mesa, eu sou assim mesmo, não dá vontade de comer assim, eu como assim, eu sento ali no pilar eu como, eu não tenho lugar de comer não, qualquer lugar. Quando nós era pequena era assim, né mãe? Nós comíamos até por causa do prato, né mãe? Eu acho que quando tinha muitas vezes que nós mudávamos assim, acho que nem mesa nós tínhamos, né mãe? Nós comíamos era no chão mesmo. Então, minha mãe vai comer e minha mãe gosta de dormir um soninho, né mãe? Aí minha mãe vai dormir um soninho dela, a cada um que nem o gurmãozinho. Ainda vai gravar lá em bico, né mãe? Vou comer que tá gostoso. Ó o peitinho maldoso, tem que ser gostoso. O calanguinho vai correr atrás. Não vai amassar o calanguinho não, deixa eu viver. Mãe, tem vez que eu tomo... Eu ponho a pretinha pra ali, ó. Ela pensei, eu tomo o calanguinho da boca dela. Eu tomo... Eles fingem que tá morto, né mãe? Os calanguinhos. Mãe, eu pego o calanguinho durinho da boca dela e solto lá no meio da rua e o bichinho sai doidinho correndo. Direto tem que tomar. Ah... 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 Ai, meu Deus, que meio galgueiro, ó. Não, minha cagante tá arranhando. Deixa eu passar que eu tô gripando. Ó, porque o medo desce, desce rasgando. Gripando, né? Dez horas. Tomou um pouquinho pra não comer desce, não. Agora a gente gripe, a gente fica com medo, né mãe? Já pensa que é. Mas eu não penso que é, não, porque eu não tô nem saindo de casa assim. E minha mãe também não sai só por aqui, né mãe? Hum... Coloquei meus papéis pra chegar lá na grávida que eu não tinha onde tinha. Eu esqueci assim lá. Que não? Aqui ó. Uhum... Não é? Essa aqui a flor do deserto tá bonita. Ah, as flores vão lá. Está vendo? Olha o tamanho dela. Ela cresceu muito assim, olha. Nossa, está falando que ela não pegou o homem. Olha, mas a gente está comendo de pó. Vai comer mais. A senhora gostou, mãe? Só que açúcar? Fede que eu vou lavar um copo assim, olha. Não, pode comer depois. Toma mais, olha. Tem muito que comer. Eu estou fazendo mais comer, porque o Marcelo e o meu neto, direto ele vem comer queimar o marcenino. Esse está com pressa, aí o Marcelo vai trazer para almoçar aquele. Por isso que eu pensei, não, vou fazer mais comer. Antes sobrar, né? Não quer faltar. Gostoso. Vem. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lavar essas vazias aqui, que eu não lavei vazias ainda. Aí, nós já almoçou. Eu vou esperar o Marcelinho ver se ele quer mais. Se ele não quiser mais, eu já vou lavar essas vazias. Só que o Romano aqui vai ficar em outro vídeo. Então, esse vídeo vai ficar só assim. Vocês viram que eu fiz meu almocinho. Eu ainda tenho que aguar minhas prantinhas, que eu não aguei. Olha tanto que está linda minhas prantinhas, ó. Vou mostrar, porque vocês gostam muito de prantinhas, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Eu gosto de pôr ela assim, ó. Até que fica as coisinhas, ó. Aqui, lavei uns forrinhos. Lavei uns forrinhos de crochê. Não sei se dá pra ver. Deixa eu mostrar de cá aí, ó. Lavei esse forrinho aqui. É porque eu só pego assim, mãe. Então, eu vou acabar de arrumar uns trenzinhos. Aqui, nossos remedinhos ficam aqui na mesa mesmo, porque nós já tomamos, né, mãe? Mãe, tu já quer despedir, mãe? Tchau. Então, quer mandar, ó, um beijinho no coração de todo mundo. Agora, mas minha mãe vai dar um quilinho, né, mãe? Pra mim, ela vai vazia e ela dormiu o soninho dela. Então, até os próximos vídeos.